Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Martim Digital Angola, onde na verdade nosso objetivo é dar valor para você. Contemplando o meu trabalho aqui na Mediateca em Benguela, estou aqui a trabalhar um pouco, fazendo o trabalho do dia a dia, um dever básico. Só para dizer, hoje eu acho que hoje é o dia da Aliexpress, mano. Hoje é o dia da Aliexpress, onde estou a receber muitas encomendas, mas uma encomenda recebida. Um dos nossos amigos que nós auxiliamos, daí ele recebeu hoje, olha, ele vive em Luanda, no Cacoaco, ele me disse assim, depois você vai ver aí na descrição, no WhatsApp, ele disse assim, olha, me ligaram dos Correios no Cacoaco e fui lá e recebi normalmente, eu não recebi, eu tinha importado alguns cremas básicos, tá? Ele importou, lhe ligaram e recebeu, ele ligaram para lá, ele foi lá e recebeu no Cacoaco, tá bom? Não recebeu na central, recebeu no município do Cacoaco, me disse que trouxeram na casa dele, tá? Então, as coisas funcionam, você tem dificuldades. Os Correios não é a única via que você pode receber as encomendas, você tem. Se você quiser mais rápido, você pode fazer pela via da DHU FedEx, mas se você tiver dificuldades, a ideia da DHU FedEx foi muito cara para você, olha, eu criei um curso de assinatura e lá no meu curso eu ensino como você fazer a encomenda via mais rápida por outra via, tem lá algumas vias, tá bom? Tem lá no curso, eu ensino a via rápida que você pode receber em menos de 20 dias, tá bom? Então, no máximo dos máximos são 15 dias, nós lá ajudamos e também tem lá algo que eu ensino como você receber a encomenda mais rápida, que não vai virar pela DHU nem pela FedEx, tá bom? Se você quiser essas vias também, pode fazer normalmente, tá bom? Se você não é inscrito, aqui debaixo da descrição desse vídeo tem aí o link para você fazer parte do nosso curso por assinatura, tá bom? Nos cursos de assinatura e lá tem essas dicas todas sobre você receber via rápida, análise prestes. Então, veja aí a receção da encomenda do nosso querido amigo, tá? Está aí a prova, olha só, está aqui a condição prévia que ele recebeu, normalmente recebeu sim, há possibilidade de você receber sem nenhum problema, tá bom? Aqui estão todas as ações. Márcio Digital Angola inspirando você. Hoje em dia, eles expressam a trabalhar fora, na Mediateca, fazendo aqui o nosso trabalho. Veja como é que trabalhar pela internet é maravilhoso, é muito maravilhoso, estamos a trabalhar pela internet fazendo o nosso trabalho. Márcio Digital Angola inspirando você. Tamo juntos! Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.